Fala rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola! Hoje eu vou trazer pra você aí, aprenda da forma real, do jeito certo, como você vai fazer o trincar ferro cantar sem forçar, sem machucar, sem agredir seu pássaro. Isso tudo você vai aprender nesse vídeo. Não vou ser muito alongado, vou trazer pra você um conteúdo simples, objetivo, que vai te ajudar. Mas antes, eu sei que é chato de pedir, mas nesse momento a gente está passando por uma revolução no YouTube e eu pedi a você humildemente que se inscreva no meu canal, que deixe um like, que compartilhe, que acione o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os tipos de conteúdo que a gente posta aqui no canal. Conteúdos bons que vão trazer pra você uma mecânica de trabalho muito grande. Temos lives todos os dias, às seis e meia da manhã e também live às sete horas da noite, juntando os três poderes. TikTok, Instagram e YouTube. Beleza? Então vamos lá? Primeiro de tudo, você pegou um trincar ferro, ele só está pistando, ele só está cantando baixo. A única coisa que pode fazer o seu trincar ferro abrir o canto é se você fizer da forma que eu estou falando aqui pra você. O trincar ferro que pista muito, o trincar ferro que está machiando muito, às vezes, um simples banho de banheira resolve. Você sabia disso? Um simples banho de banheira resolve. Mas esse banho de banheira tem que ser depois que eu vi ele pistando? Não. Esse banho de banheira tem que ser colocado pra ele antes dele começar a pistar? Não. Você não sabia disso? Pois eu vou ensinar pra você. Esse banho de banheira tem que ser colocado pra ele assim que você viu ele pistando, assim que você viu ele machiando, assim que ele começou a cantar baixo. Aí você vai colocar esse banho de banheira pra ele. Isso é, sem dúvida, pra poder abrir o caminho. Segundo, você tem que marcar pelo menos duas vezes na semana pra você dar o tenebro-mulitor concentrado. E tenebro-mulitor concentrado, pra quem não conhece, é o tenebro-mulitor dessa forma que eu vou falar aqui, hein? Não é de outra forma. No manejo JH é desse jeito. É a polpa, é a larva e o besouro. Do tenebro-mulitor, tudo se aproveita. A polpa, a larva e o besouro. Você tá entendendo? Essas três, dentro do contexto tenebro, são aquelas que vão dar mais gordura. E essa gordura é a gordura benéfica. Aquela gordura que vai ativar apenas que não nasceram. Às vezes eu vejo o passarinheiro falando que o trem-caferro não quece o rabo. Falta de gordura. E as pessoas estão procurando gordura na semente, do cânion, do arroz cateto, do girassol. As pessoas estão procurando gordura nessa semente. E elas têm. Só que a gordura que elas possuem é uma gordura que, a longo prazo, vai conseguir danificar seu pássaro com problemas iguais. Oveira baixa, pivite e outras mais. Você quer abrir o canto do seu trincar-ferro? Vamos lá, de forma simples. A terceira coisa que você vai fazer é o terceiro passo. Preste bastante atenção, porque depois que eu falar isso aqui, vai ter toda uma mudança de contexto dentro daquilo que a gente está ensinando aqui. A forma real, o manejo certo de você fazer com o seu trincar-ferro é sempre assim. O jejum do seu trincar-ferro tem que ser uma coisa muito importante. O que é isso, Jh? Não estou entendendo. Vou te explicar para você que eu disse que eu não quero ser muito alongado nesse vídeo. Quero fazer um vídeo objetivo, rápido, trazer para vocês aí um conceito. Presta atenção. Quando o passarinheiro acorda de manhã cedo, ele já pega tudo que está dentro da gaiola e deixa. Não. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Você está pegando o rango aí, está quebrando a montanha. Olha o dedinho. Você não vai botar trincar-ferro para fora com vasilha de comida, com bebedouro. Você não vai colocar trincar-ferro, não. A primeira meia hora que o trincar-ferro ele for para o lado de fora, ele tem que ir sem bebedouro, ele tem que ir sem comida, ele tem que ir sem grite mineral, ele tem que ir sem nada. A gaiola tem que ir vazia. Você vai deixar ele todo dia, meia hora, só na base da banheira. Meia hora. É rapidinho. Você vai ver que ele vai fazer um cocô o pior cocô que tem. É aquele cocô que amanhece o dia, ele vai fazer uma limpeza no organismo, a água da banheira ele vai pular e vai tomar banho. Quando você voltar, você pega meio bebedor de água filtrada e meio bebedor de água de coco. Ó, água de coco, não pode ser essa água de coco que vende no supermercado, não. Essa água industrializada, não. Tem que ser a água do coco verdadeira. Você que tem freezer, você que tem um freezer, pega o coco, bota dentro da geladeira ou tira a água do coco e bota pra gelar e poucas horas antes de amanhecer o dia, você já tira pro lado de fora pra você fazer a mistura. E depois de meia hora, você coloca as vasilhas de comida toda dentro da gaiola, do jeito que você faz, tira a vasilha de banho, seu trinca-ferro, ele já vai estar mais fogoso, mais esperto. Porque eu falo pra você uma coisa, quando o trinca-ferro amanhece comendo, ele já não acorda mais do mesmo jeito, ele já fica com aquela ânsia de ficar do mesmo jeito que foi o dia inteiro. E eu não gosto de rotina. Rotina tem que estar mudando toda hora. E isso vai ajudar seu trinca-ferro. Passo 4. Você que tá na sua casa que quer abrir o canto do seu trinca-ferro de forma simples e objetiva, presta bastante atenção. Evita de deixar o trinca-ferro dentro de casa. Olha, tem pessoas que botam o trinca-ferro pra tomar banho de banheira, depois dar um banho de sol. Sabe o que eles fazem? Prende o trinca-ferro dentro de casa. Ele vai pegar piolho. E muito piolho. E eu falo pra você, o piolho é uma coisa que quase ninguém vê. Mas quando vê, o passarinho já tá infestado. J.H., mas o meu tá com as lendiazinhas na cabeça, então ele tá com piolho. E ele tem que tomar sol. Tá? Entre 8 horas da manhã, entre 6 e meia da manhã e 8 horas da manhã, é o melhor sol que você vai poder dar pro seu trinca-ferro. Essas perninhas com essas lendias, vão desaparecer quando ele for pro sol. Mas você vai notar que essas lendias voltam quando ele volta pra sombra de novo. Aí é a hora de você comprar o alax, tá? Porque seu pássaro tá infestado de parasita, você vai matar seu trinca-ferro e ele não abre o canto porque ele sente dor, ele sente agonia, ele sente pavor, aqueles bichos tão chupando ele ali, você tá entendendo? E vão comendo a pena e dando ácaro de pena em todo o passarinho. Pro seu passarinho cantar bem, ele não pode tá com lendia, ele não pode tá com pena quebrada, ele não pode tá de forma nenhuma desconcertado do padrão que ele tem que estar. Se você estiver do outro lado e você seguir esses quatro passos que eu passei pra você, o seu trinca-ferro vai abrir o canto, vai cantar bonito, vai ficar fogoso, e isso sem ter gastado um único centavo só através do banho de banheira, do passeio, dos cuidados básicos, isso faz toda a diferença. Gostou do vídeo? Se inscreve, compartilha, aciona o sininho de notificações, deixa o like, vamos que vamos, bom almoço pra vocês, papai do céu, amo vocês, e ó, vou dizer uma coisa pra vocês, hein, se vocês ainda não adquiriram, a farinhada, a misturada do JH, tá na hora de você fazer o teste pra você ver como o seu trinca-ferro come bem. Isso aqui é um sucesso, duas vezes por semana, não perde não, faz toda a diferença. Pássaro de fibras origens, o futuro chegou, paciência a tudo.